O jogo tá travando pra você também? Sempre travou. Marquinha o Neymar tem problema. Perfil de famoso não contabiliza, hein? Ah, eu tinha perguntado se o Bruno joga, né? Até esqueci de responder. Nem sei, mas, né? Mas vocês acreditam que eu nunca caí com o Bruno em rank, cara? Caralho, filho, vocês estão com Deus no coração, tocando firmemente. Cadê o vídeo que eu reagi? O melhor jogador do Mito. Caralho, eu só quero ver se esse cara tá com a mesma disposição pra ruxar assim de BL, velho. Nada mais que isso. Porra, filho. O DGR tá sem freio, mané. Ué, as caras aí veio certo. Eu acho que minha granada aqui me fodeu. Patrícia mandou cinco reais e um centavo. Que isso, Patrícia? Vai ter que manter. Logo a lá hoje. Logo a lá hoje, caralho, mané. No final do mês, eu logo, Patrícia. Subindo qual é o diamante pro mestre. Eu fiz o que ajuda. Fumaça! Ai! Ai! Cara, tô me travando. Meu Deus, eu não consigo burnar. Olha, foda. Esse cara tá jogando contra eu, cara. Olha, 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 olha FPS, olha FPS. Me parou. Vai, pra mim, na academia você pegar muita nas ferras. Opa, adoro, mané Ace igual a 10 real Porra, toda sala eu pego esse, mané Ninguém manda 1 real pra eu pegar esse Agora você mete uma dessas pra mim? Que isso, cara É a primeira vez ele na live, mané Não é possível, cara Beleza Porra, pego esse toda sala pra perder O cara mete uma dessas Beleza Tem como pegar essa soquinha salvagem colorida? Sim, senhor, só fazer a missão da rank aí Mano, mano, mano Como assim, mano? Mira tá na cara do maluco, cara E passa esse hack aí Um hack de perder rank? Só se for Agora eu vou comer Mano, mano, é fixo das contas dos... O céu tá descarregado Valeu, Patrícia O que é isso, Federal? Valeu pelos dois Precisa do que pra jogar com tu e subir no... Aí no Dima? Federal, precisa ser membro do canal Ou subir lá na minha Twitch, mano Um dos dois Cara, não deu um tiro Pode ver suas lives de ranking, né? Quando é elo eu baixo o cesto muito não Esse cara é muito ruim Me dá raiva por você Porra, filha Mas qualquer elo que eu... Que eu jogo tem cara ruim, pô Não adianta muita coisa não Você vai... Você vai ficar com raiva sempre, campeão Vai ficar com raiva sempre pra mim Ah, inclusive, ó, gente Se pá, semana que vem eu vou jogar no mito, mané Faz muito tempo que eu não jogo no mito em live Semana que vem, se pá, eu vou jogá-la Caralho, ativou a minha pica em você Nossa, que isso, mané O cara virou membro Calma aí, calmou, calmou, campeão Meu guerreiro, meu Como é que esse cara tá aqui com o cara dentro do bomb Foi o federal que virou federal Manda convite aí, ó 13k, mané Se eu tiver um diamante 13k, manda aí Manda assim no pixel Isso aí, federal é igual a Patrícia, mané Tá cheio do dinheiro aí, tá Cara, por que que um cara desse não cai no meu time, mané Mano do céu O cara desse não cai no meu time O cara passou de jet ski, viado Turbo com nitro no 3x De, porra, sei lá Dando mortal carpado virado pra trás, viado Dando estrelinha Missão mal sucedida Cadê, federal? Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Alguém pessoal A perna está doendo Acesse Roger Acesse 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 Ninguém tirou nada do cara, muito bacana, mais um Ace mais 10, caralho, tá falando sério Alves, a cada Ace tu vai mandar 10, calma aí que não vai ficar de Ace sempre mané, não vai ficar de Ace sempre para ter então Vou pegar esse cara aqui, desce boneco, olha o boneco cara Pra mim ter matado esse cara foi mini ó, que ódio cara Essa brisa aí de 10 no pixel, a cada Ace aí porra Meu amigo Fala umas config pra deixar o jogo leve 9, 12.700 milhões K RTX 9090 128 GB RAM Só pra né, sobrar um pouquinho pro jogo do Google entender ali SSD de 1TB, que daí o jogo vai abrir menos travado né Gabinete com 8 cooler, pra refrigerar bem né, porque o jogo esquenta também O que mais tá faltando mané, e uma fonte de 1000 mané, uma fontezinha aí de 1000 watts aí já segura Para rodar Crossfire mané Tá pro Crossfire Porque o jogo é bem otimizado entendeu Meu Deus, cara Meu Deus, olha, olha, olha o jogo bem otimizado mané Uma FPS foi para 50 só e voltou mané Ou seja, essa config que eu falei aí mané É pra rodar o jogo na menor resolução possível, tá Só pra você entender aí, viu Quanto você cobra por pegar top 100, automita, Z? Falta 20 dias pra terminar a temporada, velho Eu acredito que ninguém vai fazer um top 100 mais E eu não faço top 100 também Mas, se você quiser top 100 temporada que vem, na próxima só Vai ter um amigo meu que tá começando a fazer a load job agora Cara, ele é o de confiança, tá ligado Ele joga comigo já tem anos E ele vai começar a fazer Aí tipo assim Eu vou até um mito nas contas E aí ele só vai pegar a load job pra top 100 Esquece da RGB não Verdade mané 38 RGB Mané, acho que vou ver uma load Oh, caralho Calma aí, calma aí Calma aí que eu já li Leon vai fazer a load job? Não, não é o Leon não Falou isso Ué, Prisma cê me quebra muito Que isso, Santos? Que isso, Santos? Caralho, Santos Não é pro tempo, é Ué, Santos, sobra nem dinheiro pra comprar suplemento, viado É triste, mano, é triste E aí, Santos? Que isso, Santos? Olha pelos 15, viado Porra Vou amanhã no mercado comprar 7kg de frango, fi Tá maluco Configuração mínima para o Rio de Janeiro É essa daí Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Monitor tem que ser da Positivo Quadrado, 8600 acima de estrada Tem que ser aquele monitor entrelaçado, viado A imagem tremida Pra você ficar cego de ver isso Olha o cara base aí lá Vai tomar um porradão na mente quando é isso aí Segure essa granada Deixa aí Nem sabe de onde veio Tá no olho naquela fotinha do Insta Tem Ué filho Aí minhas fotos no Insta mané Pode falar qualquer uma vi A pobre qualquer uma Fala com o pai tá feio Mané Impossível As fotos que eu pego pra pôr no Insta É selecionada a dedo viado Time 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 100% adolescente né Zero call Nada muda time Coré não vem mais quita miro E aí ProterCO Cala ela vai ter mandado sim com ela mandou dois de cinco pelo que eu lembro os caras tem um timezinho absurdo né galera o próximo pics vai dizer quanto vale sobre o chico o cara vai mandar 10 centavos em o meu filho do top do campo agora só conhece um lado do mapa mano f total Do lado não, né? Só fica a base Você gosta de comer cacetinho, não acha? Mas não, só como pão integral Não é nem por frescura não É, mas quase que ele tem menos carboidrato Que o pão normal Esse dia eu fui cortar o cabelo Os caras estavam falando bagulho de carne Aí eu tava falando mal da manhã que faz marmita Falando que a comida da manhã é mais pra gente idosa Porque é uma comida com menos sal E ela só faz frango Alguns bagulho assim, falam Pô, tem que ser uma carne com mais gordura Não sei o que, mais gostosa E tipo assim, eu ouvindo, tá ligado? Falei, cara, tão falando merda, tá ligado? Mas é aquilo, tipo Uma realidade diferente, tá ligado? Mas não, eu vou dar logo um botadão aqui nesse meio O cara tomou capa, tomou tira no peito, tomou granada Tomou a mãe dele Parem de choro, meu Deus Pô, no time tá aberto O que o CC4 tá jogando, cara? Espero que vocês caras querem Não, eu vou dar logo um botadão aqui 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 Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Não, eu vou dar logo um botadão aqui aqui para olhar só conta aqui já não tem nem gp mané quem dirá ganhar uma arma acho difícil até essa conta é a arma de evento e o que você usa aqui que é legal mas é como é que o cara tá aqui cara e não tem uns porquê que bando a cara e a andar do céu velho vai morrer todo mundo lá cara e joga sem se muito horas como ação sem esse velho para mim não tá não é só o suficiente para o que eu jogo me bananada sempre é cadê o suete mané suete